Se inscreva em nosso canal no YouTube, Meu Carro Toca, Meu Carro Toca. Oi, Baldi! Equipe Flipper Pancadão, volume 6, especial de sertanejo. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio na praça e por isso? Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moedo? Também já fiz isso e ainda tô fazendo. Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém no nível. Só já vou lhe cobrá-te. Oi, Baldi! Oi, Baldi! Desculpa, acalá de pau, mas deu saudade. Eu fui o trocha. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Oi, Baldi! Desculpa, acalá de pau, mas deu saudade. Eu te juntei quando a raiva tava no ar. Eu fui o trocha. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Para que pra te buscar ainda não é paz. Eu já borrei batons pela cidade, mas nada paga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém no nível. Só já vou lhe cobrá-te. Eu já borrei batons pela cidade, mas não acho que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Eu te juntei quando a raiva tava no ar. Eu fui o trocha. A gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Fala que pra te buscar ainda não é paz. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer. Hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo se vira com palão em mim O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora Do que de um traidor Me faça esse favor Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Infiel, agora ela vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Equipe Flipper Pancadão Anitta Garibaldi, Santa Catarina Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite Eu sei que não vou ter elite E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu DJ Rodrigo Campos Amante pode até até lá Mas é rapidinho, pede pra outra amante É o ciclo da vida, cara É Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não tem lar Amante não tem lar Amante não tem lar E o preço que eu pago É nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu 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 Tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal Fecho os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal E bom demais, pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo, de novo A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal